Utilizando um computador com sistema operacional Windows, versão português, o usuário ao clicar no botão, e aí aparece aqui o botão com a tecla de logotipo do Windows, mais a tecla L. A execução do atalho de teclado tem por finalidade, letra A, bloquear o computador, letra B, abrir o Internet Explorer, letra C, minimizar todas as janelas, ou letra D, mostrar a janela do Windows Explorer. Bem, para saber essa resposta, vamos usar aqui, acompanha comigo, quando a gente pressiona, pessoal, a tecla de logotipo do Windows, mais L, ele permite bloquear o computador ou mudar de conta de usuário. Exemplo, eu vou pressionar agora a tecla de logotipo do Windows, mais L, aqui no meu Windows, ele automaticamente bloqueou o meu computador. Basta agora eu clicar, aparece a minha conta de usuário, eu digito minha senha e eu desbloqueio o computador. Então, tecla de logotipo do Windows, mais L, serve para bloquear o computador ou trocar, permitir que ele faça a troca entre usuários. Se eu usar a tecla de logotipo do Windows, mais E, aqui no teclado, aí serve para abrir o explorador de arquivos, se for o Windows 10, por exemplo, ou o Windows Explorer, se for lá o Windows 7. Tecla de logotipo do Windows, mais E, então, abre o Windows Explorer, o explorador de arquivos, que nada mais é do que o gerenciador de arquivos e pastas do Windows, que através dele acessamos as pastas, os arquivos, copiamos, movemos, deletamos, renomeamos arquivos ou pastas. É o explorador de arquivos, ou o Windows Explorer, gerenciador de arquivos e pastas, que nós acessamos através da tecla de logotipo do Windows, mais E, de Explorer mesmo. Beleza, tem a tecla de logotipo do Windows, mais M, essa é bem interessante, porque se eu estou com várias janelas na minha área de trabalho, e eu pressiono tecla de logotipo do Windows, mais M, ele minimiza todas as janelas. Observa comigo, tem duas janelas na minha área de trabalho, vou pressionar tecla de logotipo do Windows, mais M, agora, e percebe que ele minimizou todas as janelas da área de trabalho, porque essa é a função da tecla de logotipo do Windows, mais M, vou repetir, minimizar todas as janelas. Bem, vimos algumas teclas de atalho aqui, já podemos agora responder a questão. Se ele disse, ao clicar no botão tecla de logotipo do Windows, que está aqui, mais a tecla L, a execução do atalho de teclado tem, por finalidade, resposta, então, nossa letra A de América, bloquear o computador, como a gente acabou de ver aí no passo a passo, até com outras teclas de atalho indicativas. Muito importante estudar as teclas de atalho aí, porque são cobradas diversas vezes nas provas sobre o Windows. Certo, pessoal?